Confira agora o novo quadro do mosaico Eise Echeilot, que em português significa Que Pergunta É Essa? Nosso repórter Tomer Savoia foi às ruas para saber se os brasileiros estão bem informados sobre Israel. É isso aí, Fábio! Eu hoje vim aqui para a Avenida Paulista, cartão postal de São Paulo, e vou perguntar para o pessoal na rua algumas curiosidades sobre Israel. Será que eles vão saber responder? Vamos dar uma olhada! Você saberia, me dizia em qual país foi inventado o celular? Ih, não! Eu vou te dar opções, tá? Israel, Japão, Estados Unidos ou Alemanha? Japão. Pelas alternativas, eu acho que o Japão. Israel, alta tecnologia, pode ser, pode ser. Israel ou Estados Unidos. Japão? Japão. Alemanha? Não, Japão ou Alemanha? Entre esses dois. Eu acho que foi em Israel. E o pendrive? Se fossem as mesmas alternativas, você saberia me responder? O pendrive? Não tenho a mínima ideia. Algum palpite? No Japão também. Acho que no Japão também. No Japão, né? Não faço ideia. Acho que foi na China. A China nem está nos... Estados Unidos, Japão, Israel ou Alemanha? Alemanha. Estados Unidos? Drive. Japão. Também no Japão, né? Porque tecnologia, quando você fala em tecnologia, é Japão em primeiro lugar, né? Mas sabia que os dois foram inventados em Israel? Estou sabendo agora através de você, acredita? O que você sabe o idioma oficial de Israel? Não, aí eu já não sei. É hebraico? Hebraico. É hebraico, né? É hebraico. É o árabe? Não. Ah, não sei. Hebraico? O hebraico, sim, sim. Claro, foi o que eu falei. Porra, você está de sacanagem, né? Inglês não é... Ai, moço, é... Então, é um nome tão doido que eu não sei falar. E? Israelista? Não. Hebraico. Hebraico? Nunca me falaram esse idioma. Nunca tinha ouvido falar? Hebraico é o idioma oficial de Israel. Você saberia me dizer que cores tem a bandeira de Israel? Não. Azul, acho que... E branco, se não me engano. Israel é azul e branco, né? Se eu não me engano, é branco, fundo branco e a estrela azul. É branca e azul. Branca e azul. Azul e branca. Eu tenho em mente, mas não... Quer chutar? Ela é branca com vermelha e alguma coisa. Ó, só vou te dar uma dica. Só olhar pro meu microfone que você... É, jura que é branco e azul? Branca e azul. Genial, então eu tinha outra bandeira em mente. Espero que tenha sido do agrado de todos vocês. Até o próximo Waze e Shailor. É nóis!